E quando você voltar para o Google, sabe o que vai acontecer? Vai de... ele pode dizer que... que já baixou. Pode dizer. E agora você... Põe no Chrome e... E... Hey Ben, what's 9 plus 10? 10, 10, 10, 10. 21, 21. Ah, você fell for it, estupido! Oh, realmente? O que é 9 times 10? 90. 90, 90, 90. Nope, é sobre 9,000! Ah. Uh, what you just said was one of the most insanely idiotic things I have ever heard. I award you no points for that, and may God have mercy on your soul. E aí... Aqui. E vocês pesquisam aqui, ó. Presta atenção. É... E aí... E aí... E aí... We are proud to announce that we now have only 12 subscribers until we get to the Larry video. E aí... E aí... E aí... E aí... . . . Esse é a dor de arquivos. E vocês escolhem qualquer aqui, ó. Com qualquer. Mas eu... Eu recomendo usar a Chibi. Eu adoro a você. Ben, você não deveria ter tido sexo com a Angela. Uh, eu não tive sexo com a Angela ontem. Você não pode ter tido, você piece de s***. F*** você. F*** você. Nós não devemos ser fechado por um ano de Christmas, você sabe? Você acha que eu f***? Shut up! Agora, se vocês a vão instalar, mas eu não vou baixar porque eu já tenho. Se vocês não tiverem... E vocês sempre... Uh, eu tive sexo com a Angela ontem. Dê, Sê, Sê O que é isso? Vocês peçam instalar, tá? Vou mostrar um pouco do joguinho pra vocês aqui. Aqui, ó. Vou gravar a piano, né? Eu soube. Ei, Tom. O que? Arn't you glad we're back, though? Arn't you glad we're back, though? Arn't you glad we're back, though? Yes. You know, Tom, Um, it feels like it's son-of-a-flying-bitch-ass-monkey-farts. Oh, excuse me. I broke wind. Jesus Christ! Oh, God! I did not miss this! Dá para dar raio nele. Dá para quitar a bunda dele. Dá para dar com palmas. Então é isso. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fui! E eu vou fazer uma gameplay desse jogo. I am, motherfucker! You've been singing that song for the last two hours. We did it. You're really fucking stupid. I'm not really that stupid. You know that, right? I'm just saying. Yes, I've always thought you were really this stupid. Dude, I'm not that stupid. I have an ideal of 165, bruh. Then how come I don't understand you all the time? Oh. Because you're a retard. Ah! Wee! Wee! What are you, our God? Wee! 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 Obrigado.